E o atacante Wagner, fica em casa, love, foi apresentado oficialmente pelo Atlético Goianiense com aquela pompa de salvador da pátria. Aos 39 anos, o ex-artilheiro do esporte, que fez parte do elenco pipoqueiro da temporada de 23, falou que o grande motivo de jogar no Atlético é voltar a jogar na primeira divisão. E o Vitória, rapaz, que reclama da contratação dos outros clubes, contratou dois. A gente vai mostrar pra vocês a partir de agora. Senta, vai buscar o galeto, que eu tô voltando logo. Olá, meus amigos! Chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos correndo aí. Cadê, cadê, cadê pra chegar os 15K? Eu conto com a colaboração de todos vocês. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. E às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia, minha gente, com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. Hoje, vamos mostrar a vocês aí as duas últimas contratações mais recentes do Vitória da Bahia, que reclama quando os outros contratam. Não, porque tá gastando dinheiro da liga, gastando dinheiro da liga! É, meus amigos do Brasil. E também mostrar um trecho da apresentação de Wagner Fica em Casa Love, que chegou no Atlético Goianiense. Juras de amor. Juras de amor ao Atlético Goianiense. É, meus amigos, o mundo dá muitas voltas. Bom, vamos fazer isso aqui pra impulsionar ainda mais o nosso canal? Deixa o joinha. Quem não é inscrito é nosso convidado pra se inscrever no canal. E aperte o sininho pra receber as notificações. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olha, aqui na tela, durante o vídeo, tem um QR Code, que é um Pix, que você pode incentivar o nosso trabalho, ajudar o canal, ajudar o repórter. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que seja de coração. Ah, não tem intimidade com o QR Code? Tá aqui na tela o endereço. É o endereço do nosso Pix, que fica aqui, ó. Na descrição de todos os nossos vídeos. Quem ajuda o canal, quem incentiva o nosso trabalho, a gente coloca o nome na tela e faz um agradecimento. Deixa eu agradecer aqui ao Pix, agora há pouco, recebido pelo Germano S. Germano S, que colaborou com um valor generoso pro nosso canal. Muito obrigado, Germano! Muito obrigado, você incentiva o nosso trabalho. E você que tá aí do outro lado pode fazer isso também. Bom, vamos assistir aí um trecho da apresentação de Wagner Fiquem Casalove, novo atacante do Atlético Goianiense. Hoje é um dia importante aqui pra nós, né? Estamos apresentando o atacante Wagner Love, nova contratação do Atlético, o décimo maior artilheiro do futebol mundial em atividade, um jogador que vestiu a camisa de grandes clubes do futebol brasileiro e tem também uma grande carreira no futebol internacional, defendendo equipes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, esteve por último no esporte, conquistando títulos nacionais, títulos internacionais também, um currículo de jogos com a seleção brasileira e gols também marcados pela seleção brasileira. Agora será apresentado pelo presidente Adson Batista como nova contratação do Atlético, como reforço para o ataque do time atleticano. No painel que nós estamos inaugurando hoje também, o Atlético adquiriu este painel, temos aqui imagens do Wagner Love já com a camisa do Atlético e também um pouco do vitorioso currículo desse jogador que se integra ao nosso time e a partir de agora faz parte do time do Atlético Goianiense, faz parte do Dragão do Brasil. Presidente Adson Batista, por favor, presidente. Bom dia a todos. Um atleta profissional que é referência e muito feliz de ter conhecido a pessoa dele, as informações que tivemos, de um profissional na essência, um profissional que ama o que faz, não está aqui pelo dinheiro, está aqui porque ama a profissão, está aqui por amor à profissão, contribuiu muito com o futebol. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar te apresentando, mesmo porque eu passei quase todo mês de novembro tranquilo que você viria, porque foi uma das primeiras contratações que efetivamos, mas para que a gente não atropelasse as coisas, eu tenho uma amizade longa pelo representante dele, o Evandro, que é um cara que eu respeito muito. Fica muito orgulhoso de tê-lo você aqui, um profissional que é líder, tem liderança, é um profissional que agrega, é um profissional que eu tenho acompanhado, e toda a comissão técnica tem me passado, o quanto ele se dedica, o quanto ele puxa para cima todo o grupo, então tenho certeza que vai contribuir muito com o Atlético, porque qualidade tem de sobra. Quando eu contactei, o primeiro contato que eu tive com ele, eu falei, olha, se você me der com qualidade, porque qualidade tem de sobra, 35 a 45 minutos por jogo, está bom demais. E aqui é isso, presidente, aí você já está querendo me complicar. Pode contar aí 70, um pouco mais. Eu sei que a gente tem que segurar, e o Wagner é exemplo de dedicação dentro e fora do campo, e principalmente com a sua experiência, a sua liderança dentro do vestiário. Então, seja muito bem-vindo. Já tive alguns contatos com você, sei que você é um cara leve, que tem uma energia boa, eu sou um cara que acredito muito em energias boas, gente negativa, gente que fica murmurando, reclamando da vida, eu corro de perto. Então, eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Sei que você vai dar muita alegria para a nossa torcida, que é um clube que há 20 anos vem buscando uma recuperação, é o mais antigo de Goiânia, mas ficou uns 30, 40 anos muito sofrido, uma torcida muito sofrida, então ela precisa ser muito feliz. E a primeira meta nossa é ser tricampeão goiano, e espero que sua estrela brilhe para que a gente consiga isso, porque o Atlético nunca conseguiu ser tricampeão goiano. É um clube que mais títulos ganhou aqui na região, só o Goiás tem mais títulos que nós, mas a gente nunca atingiu essa meta. Então, espero que você lhe dere isso, assuma as responsabilidades, porque sua vida sempre foi de assumir grandes responsabilidades, seja bem-vindo com a sua família, e Goiânia vai te abraçar, uma cidade maravilhosa, com qualidade de vida, com povo ordeiro, e você tem certeza que você vai ter muita alegria, porque rico, eu sei que já é, não está aqui por dinheiro, que foi muito simples a gente buscar esse acerto, porque ele ama a profissão, e sabe que o Atlético tem estrutura e organização para recebê-lo. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, presidente, um bom dia a todos, obrigado pelas palavras, muito contente de poder estar aqui, de ter vindo jogar pelo Atlético, discutei coisas maravilhosas, não só sobre o clube, como também da cidade, e por isso resolvi, junto com a minha família, vir jogar no Atlético e morar aqui em Goiânia durante esse período. E quero muito estrear, quero muito estar em campo, quero muito poder fazer valer, fazer por onde, todo esse esforço que o senhor teve aí, por parte da minha contratação, e espero fazer o meu melhor aqui pelo clube, e conseguir conquistar, porque graças a Deus eu consegui, a maioria dos clubes que eu passei, é conquistar títulos, então eu desejo que aqui no Atlético não seja diferente, eu quero muito, estou muito empolgado, estou muito animado, entusiasmado para conquistar também títulos pelo Atlético. O Wagner Love, na presença de todos aqui. Isso é bom, já fala que... Se o presidente está escalando, isso é bom. Já apoiou o bilhetinho, eu vou... É, 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 é apresentado oficialmente como jogador do Atlético, mas já está trabalhando desde o primeiro dia da nossa pré-temporada. E caiu bem, hein, Love? Caiu, né? É, rapaz, e combinou direitinho. Então, registro, por favor, Wagner, antes das perguntas. Bom dia, Wagner Love, Felipe André da Rádio Madeirantes, a gente está ao vivo na nossa área, seja muito bem-vindo ao Atlético. Obrigado. A gente dando uma olhada no seu currículo, é um currículo invejável, né? Grandes clubes, dentro e fora do país, uma longa lista de títulos, mas eu queria te perguntar sobre 2024, e o motivo, o que que você conhecia do Atlético, e os motivos que o fizeram assinar com o Rubro Negro para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, a estrutura, né, do Atlético. Eu tinha vindo aqui com, com o esporte, já conhecia um pouco da estrutura do clube, e quando o clube tem uma estrutura, isso já conta muito, porque faz com que você se dedique, você tenha um aparento aí, todo o corpo técnico, fisiologia, preparação física, isso faz com que a gente consiga continuar jogando em alto nível. E pelo fato do Atlético também ter voltado à primeira divisão, isso é importante para nós jogadores, eu sempre quis jogar uma Série A novamente, eu tinha esse desejo, esse objetivo, e o Atlético está me proporcionando isso, voltar a jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, e lógico que, como o presidente disse, o Atlético é bicampeão do Campeonato Goiano, então eu quero muito trabalhar junto com os meus companheiros para a gente poder conquistar esse tricampeonato, porque eu tenho certeza que isso faz com que a gente entre para a história do clube. Obrigado, bem-vindo ao Atlético, bem-vindo à Goiânia, você tem o sucesso deste ano de 2024, e assim que foi noticiado o interesse do Atlético, e acabaram surgindo informações que você estaria acertado com o clube, também surgiram as informações de um planejamento especial, de acordo com a sua idade, a sua extensa carreira, no que diz respeito à sua preparação física, que haveria um planejamento para que você não disputasse tantos minutos ou tantos jogos e fizesse grandes viagens, não só no Campeonato Goiano, mas também no Campeonato Brasileiro. Poderia explicar um pouco melhor o que seria esse planejamento, como vai funcionar sobre a sua atuação vestindo a camisa do Atlético e a temporada de 2024 vestindo a camisa do Brunegro? Bom dia. Vai ter um cuidado, sim, em relação à minha preparação física, até porque eu não tenho mais 20, tenho 39, mas por mais que eu tenha 39, graças a Deus, eu tenho uma genética muito boa. Estou conseguindo acompanhar um pouquinho os meninos ainda, a garotada, a garotada corre bem aqui, se drena bastante, e agora eu quero estar em campo e quero jogar, quero fazer o meu melhor dentro de campo, e eu sei que a comissão técnica, o corpo técnico do Atlético, o pessoal da fisiologia, fisioterapia, vai ter uma atenção especial, como o presidente já citou aqui, e eu quero ter essa atenção, eu já estou tendo essa atenção aqui, de todos, e eu quero só estar em campo retribuindo, como o presidente falou, ele me pediu para jogar 30, 35 minutos, mas é difícil jogar 30, 35 minutos, quero jogar 80, 90, então eu falei para ele que eu não prometo jogar 35, prometo jogar 70, 80, então se eu conseguir jogar 70, 80, 90 minutos em alto nível e render para a minha equipe, eu vou ficar muito contente. Pronto, minha gente, aí um trecho da apresentação de Wagner Fica em Casa Love, que realmente está agitando aí os bastidores do futebol de Goiás, buscando o tricampeonato, o atleta goianiense. Bom, eu queria saber a tua opinião sobre essa apresentação, sobre essa dele dizer assim, eu quero jogar a primeira divisão. Oi! Faltou um ponto no velho leão da ilha. Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim através dos comentários aqui no nosso canal. Se gostou desse conteúdo, colabora, qualquer valor será muito bem-vindo aqui no Pix, olha aí, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Valeu! Saúde acima de tudo! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.